O município de Estrela brilha com a decoração de Natal. Nas noites de dezembro, as luzes que iluminam as praças da cidade no Vale do Taquari trazem centenas de visitantes. A reportagem, realizada pela TV Univates, é a segunda da série É Tempo de Natal e mostra como as festas de fim de ano podem ser também um atrativo turístico. Estrela está iluminada e não estamos falando de um enfeite, mas da cidade. O município de Estrela está decorado para o Natal. As praças, as ruas do centro da cidade e os acessos aos bairros estão iluminados. O município busca o posto de terceira melhor decoração natalina do estado. Quando a gente começou a pensar no Natal há três anos atrás, nosso maior objetivo era devolver a valorização à nossa comunidade, promover a autoestima, valorização à cidade, até orgulho de ser estrelense. E num segundo momento também, de tentar trazer mais pessoas para conhecer Estrela, porque Estrela é bela, Estrela tem as suas potencialidades que às vezes não apareciam para fora da nossa cidade. Então esse foi o objetivo do Natal. Autoestima para a nossa população e, quem sabe, desenvolvimento, o primeiro passo para o desenvolvimento do turismo no município. E a gente agora vem percebendo que Estrela volta a ocupar um protagonismo regional e até estadual sendo indicado ainda como o terceiro melhor roteiro turístico de Natal do Rio Grande do Sul. E as pessoas lotaram o centro de Estrela. O administrador de empresas, Elonir Miller, viajou com a família a cerca de 100 quilômetros para ver a decoração natalina. Está muito bonita. A gente veio ano passado também, a gente está morando em Caxias e está vindo todo ano para ver as luzes. Está muito bonita, né? Então a família vem em peso para ver as luzes de Natal e Estrela. Muito legal. E foram muitas as famílias que levaram as crianças para ver a decoração. Ah, está tudo muito lindo. A gente vê o encantamento das crianças também, né? A cidade toda além das praças. Acho que está bem, bem bacana. Ah, é muito bonito, Marcos. Nós saímos de lajeado para vir para cá porque a neném gosta também, sabe? Então é gratificante vir para cá e saber que está fazendo ela feliz também, né? Pelo menos por alguns minutos, né, amor? A gente vê que todo mundo fala em crise, em crise, em crise. O que a gente quer fazer? A gente quer fazer o diferente, a gente quer inovar. Então por isso que a gente tem todos os dias o show de luzes aqui na praça, né? Em que as luzes dançam conforme o ritmo da música, né? Também a gente tem toda essa programação, o show 3D na parede da prefeitura que é uma tecnologia que será utilizada pela primeira vez no interior do estado. Foram investidos cerca de 300 mil reais em decoração. Parte do valor pela prefeitura e o restante por empresas e voluntários. Já os shows e apresentações são custeados pela LIC, que é a lei de incentivo à cultura. A gente tem toda a cultura. A gente tem toda a cultura.